E aí, pintou a fome? Ah, Pintaí! Isso mesmo, ó! Pintaí sempre trazendo novidades, né? A Keila, o Éder, o João Vitor, o Juninho, uma família sensacional. Você pode perceber que os nossos parceiros são família, né? É, Pintaí, Delbem, Realto Peças, né? Construaram uma loja da família. E o Pintaí, uma loja familiar também. Tem a Odila, né? Não vamos esquecer da Odila, grande Odila, matriarca do Pintaí. O Pintaí também, assim como a Real, uma parceria de mais de 14 anos. Olha, eu não deixo de almoçar, de jantar, porque a comida lá é saborosa. Comida, ó, comida de mamãe, né? Aquela comidinha de mamãe que a gente não pede, né? Tá mais falando da Keila, uma grande mãe, da Odila, né? Uma grande mãezona também. Aquela comidinha de mamãe. E é feito com muito carinho por toda a equipe do Pintaí. Mas eu tô passando hoje pra falar pra você que ele voltou! Isso mesmo! Ele voltou! É o combo churrasco com maionese. Ah, falar do churrasco do Pintaí... Não tem nem como descrever pra você o que é o churrasco do Pintaí. E ele voltou, né? O combo, né? Com linguiça, carne, capta, aquela maionese. A maionese do Pintaí, meu Deus! Você tem que experimentar, ó! Você não pode ir no Pintaí, não tem problema. O Pintaí entrega... E olha, tem iFood. Você que tem o aplicativo iFood, procura lá Pintaí. Tem lá o cardápio, tem o combo do Pintaí, ó! Pintou a fome, meu amigo? Pintaí! E você que acompanha a gente, fica atento nas nossas novidades, nas nossas redes sociais. E você que ainda não segue a gente, vai lá e escreve restaurante Pintaí, curte, compartilha e segue a gente e arrasta pra cima. E não se esqueçam, pintou a fome? Pintaí! Que todos eu vou comer! Nham, 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 Nham! Nham, 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 Nham! Nham, 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 Nham!